A partir da metade do século XVI, os africanos chegaram ao Brasil para trabalhar como escravos. Com eles vieram os costumes, as religiões, as tradições. Uma cultura forte e diferente das que já estavam aqui, vindas dos europeus e dos índios. A união e a mistura de todos esses elementos deram origem à identidade brasileira. Outrora, os africanos não tinham conhecimento científico que se tem hoje. Mas era detentor de sabedoria. A sabedoria vem antes do conhecimento científico. E hoje tem-se tanto conhecimento, tanta informação e pouca sabedoria. E a gente observa essa relação modernamente com uma frase que... Eu vou dizer em língua... Uma das línguas africanas é uma frase... Uma das línguas banto, que é umbanda, homenla, uruha. Significa a medicina... A medicina da boca é calar. Então o silêncio é importante, o ouvir é um ensinamento da sabedoria africana. O ouvir, o ter paciência, o andar devagar, o valorizar os idosos, os anciãos. Existe uma palavra de língua Zulu, ela está relacionada com a língua Zulu e a língua Kosa, que é o termo Ubuntu. Esse termo Ubuntu significa humanismo, humanidade, ajudar o próximo, ser irmão um do outro. A ideia é essa de solidariedade. E existe uma... E o Nelson Mandela e o bispo Desmond Tutu, a ambição da África do Sul, eles são os maiores divulgadores do termo Ubuntu. E esse termo, ele está sendo divulgado, incentivado, essa prática de... Eu sou o que o outro é. Ou eu me torno pessoa através da outra pessoa. E não, não é minha convivência isolada, nem com um objeto que me torna pessoa. Mas é minha convivência com o outro, igual a mim. É um ser humano que me torna humano. E aí, os africanos de língua Zulu e língua Kosa, Kosa é a língua da língua... É a língua de Nelson Mandela. Ele sempre transmite essa ideia de que ajudar o próximo é um dos pilares para melhorar esse mundo. E é bom que nós estejamos sempre repetindo. Ubuntu, quer dizer, ajuda o próximo. É como se dizia, amar o próximo como a si mesmo. Podia me dizer Ubuntu, na língua... Numa dessas línguas Zulu. O Brasil, nós brasileiros, deveríamos... E como já está acontecendo, algumas escolas ensinam essa filosofia de vida. Viver de forma Ubuntu é ser simples e humilde. Esse é o resumo de Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu para todos nós. O professor Everaldo Lins nos conta que a cultura desses povos são de suma importância para a história do Brasil e também do mundo. Mas salienta que a sabedoria que eles tinham com os recursos daquela época são de suma importância para a nossa geração de hoje. A palavra sabedoria, embora essa palavra não exista nas línguas africanas, visto que é uma palavra não componente das línguas africanas, portanto, mas o que o negro deixou para, além de outras coisas interessantes, foi a sabedoria. A filosofia de vida, na verdade. É uma filosofia prática, é uma filosofia cujo sentido é harmonizar o mundo material com o mundo espiritual. E nesse sentido, posso dizer e mostrar alguns elementos que confirmam o que eu acabei de dizer, que é essa relação do mundo material, o mundo espiritual e essa universalidade. É a sabedoria impregnada nas coisas, nos objetos. A gente pode observar que esse objeto aqui, que é uma simulação, na verdade não é exatamente um tabuleiro, um jogo de búzios, mas aqui se parece muito diferente, obviamente, mas aqui tem 16 búzios e tem o formato. E o jogo de búzios, na verdade, serve para orientar o ser humano, para que a vida das pessoas tenha um norte, tenha uma orientação. E faz parte da vida comum, cotidiana, dos povos nigerianos. É uma forma de ajudar o povo, não só o povo nigeriano, mas também as pessoas que desejam se formar e adquirir conhecimento sobre o mundo espiritual e o mundo material. Além disso, eu tenho aqui uma, mostrar uma cabaça. A cabaça, ela representa o universo, que é, na verdade, duas partes, não é? Essa parte de baixo representa a terra e a parte de cima representa o céu. Portanto, é o universo representado num simples objeto. Além desses dois, aqui nós temos duas estatuetas, digamos assim, que representam dois povos angolanos. O povo mukubau e o povo muila, como algumas pessoas chamam, ou muila. Eles são povos tradicionais e refletem a cultura, a sabedoria do povo africano, que é uma sabedoria riquíssima e que legou para o mundo inteiro benefícios e fazeres. Além desses dois, temos uma... É um livro, que é a história da África. A história da África é uma história que não é apenas da África, mas é do mundo, visto que a humanidade surge no continente africano. Aqui está em inglês, mas é o nascimento de um continente. É importante que todos nós tenhamos, não só negro, mas branco, indígena, tenhamos informação sobre esse continente, que é considerado o continente mais antigo e que acolheu o ser humano no seu início. Além desses objetos, aqui eu tenho o... Isso aqui é o birimbau. O birimbau é um objeto interessante porque ele tem origem africana, essa cabaça e a configuração desse objeto. E ele, me lembro quando eu estava em Angola, no Museu de Lubango, o Ila, eu encontrei um realmente semelhante ao que estou mostrando agora. Então, aqui também, nesses objetos que eu citei, e esse aqui que eu estou na mão, isso aqui reflete a sabedoria e o conhecimento do povo africano, especialmente aqui o povo angolano, e também o modo de pensar, certo? A cosmovisão de um povo antiquíssimo, que é o povo africano. Além dessas, temos aqui essa estatueta, no caso, que é conhecidíssima no mundo, que representa o pensador e representa também, simboliza Angola. E nós, brasileiros, temos uma relação bem próxima com o país angolano. E, curiosamente, o personagem está com as mãos na cabeça e a cabeça representa a parte mais importante do corpo, representa também a série do pensamento, a série da sabedoria. E o que é curioso é que o povo africano antecipa o que se descobriu posteriormente, o cérebro como a sede, digamos assim, da inteligência, do pensamento, etc., e que comanda todo o corpo. O povo africano já sabia disso, visto que, na peça, a gente encontra, a gente observa a figura humana com as mãos na cabeça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.